E meu Deus, que dia ontem no mercado, hein, pessoal? Que loucura Bitcoin, que rompeu ali a região dos 63 mil dólares, foi pegar uma zona de liquidez e não está conseguindo confirmar que reversão de tendência. Nesse momento, vamos olhar aqui esse P500 caindo, fazer uma correção aqui grande nesse momento, esse aqui está puxando o Bitcoin para baixo aqui. Ontem puxou o Bitcoin junto aí, essa correção que teve. E vamos ver até onde pode ir o Bitcoin aqui agora, tá? Porque está tenso a coisa aqui, não está fácil, não. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso. Agora, acabei de tomar um stop aqui, gain no Bitcoin, uma outra compra que eu fui fazendo, acreditando que o Bitcoin pudesse reverter a tendência que não aconteceu, tá? Vou mostrar tudo para vocês o que eu quis dizer, o que eu quero dizer com isso até o final do vídeo. Fica até o final aí, deixa o likezinho que é muito importante. Então, vamos lá. Bom, ontem o Bitcoin acabou não segurando ali no suporte, né, nessa base aqui. Começou a mostrar que fez uma reversão aqui, uma reversão não, uma quebra de... mudança de caráter aqui do preço, né? A gente acabou perdendo essa zona de demanda aqui para o preço. Então, buscando a região próxima aqui dos 62.300, 62.200 dólares aqui, né? Então, a gente teve aqui agora, nessa região para o Bitcoin, né? A gente rompeu, fizemos aqui uma nova quebra aqui de estrutura, né? Uma mudança de caráter de novo aqui nessa região. Eu estou gravando, inclusive, conteúdo para os membros sobre isso, explicando esse movimento do Bitcoin, porque é bem importante. Mas a gente não conseguiu confirmar isso aqui, ó, com o pivô de alta, tá? Não tivemos confirmação desse pivô de alta. Então, eu aqui agora acabei de tomar um stop gain no Bitcoin, né? Nessa região, tá? A gente fez uma comprinha pequena aqui nessa região, fiz uma parcial por aqui, né? Botei outras ordens aqui para comprar, porque aqui nessa região a gente teve aumento de open interest, né? Só que o Bitcoin não está conseguindo fazer esse pivô de alta aqui, tá? Para buscar lá o 67 para cima, tá bom? Então, esse fundo aqui agora, a gente não tem uma confirmação que ele vai segurar, né? Esse é o ponto todo. E a SPKentos está puxando o Bitcoin para baixo, né? Então, é isso que está acontecendo aqui agora. O mercado está dando uma correção. Mesmo após, mesmo após, pessoal, excelentes dados aqui do payroll, né? O payroll saiu muito bom hoje aí. Está muito abaixo aqui de esperado, excelente indicador. Mas, mesmo assim, a gente teve aqui não só a SPKentos caindo, também temos aqui, o DXY teve uma correção, pelo menos em curto prazo aqui, né? Deixa eu olhar com vocês aqui, está vendo de manhã. Vou comentar a questão do DXY aqui, porque o DXY também... Espera aí que o meu gráfico saiu. Vamos dar uma olhada. É, o DXY também despencando. Olha que loucura, pessoal. DXY despencando, SPKentos despencando. Está louco o mercado, totalmente insano aqui, tá bom? Então, assim, realmente vou ficar de fora um pouquinho, vou esperar ver o que acontecer, esperar o preço montar ali uma base melhor, tá? Porque realmente está totalmente maluco isso aqui, tá bom? E o Bitcoin precisa fazer esse pivô de alta aqui, se vocês pegarem o tempo gráfico menor. Ele precisaria fazer esse pivô de alta aqui agora para conseguir fazer uma reversão de tendência aqui. Então, a gente tem o fundo, né? A gente acabou... Fundo, outro fundo. Aqui temos um topinho, revertemos o topo, né? Temos um topo revertendo, só que precisamos fazer esse pivô de alta para poder ter chance de buscar aqui a região acima de 67. O Bitcoin não está conseguindo fazer isso, tá? Puxando para baixo. Então, acredito que o cenário mais provável aí é se ele for buscar um fundo mais baixo que esse aqui, que poderia lá na região dos 60 mil dólares ali, tá? Vamos ter que ver como vai ser, mas está feio aqui. A situação não está bonito, não. Tá? Então... Realmente complicado aqui o Bitcoin nessa região, pessoal. Tá? Aparecendo aqui que agora a gente vai ter uma confirmação aqui desse rompimento aqui, dessa mudança de caráter aqui do preço e podemos fazer, buscar mais abaixo aí, tá bom? Então é isso, vamos lá. O outro foi um dia bem intenso aí, né? Realmente complicado o mercado. Faz umas coisas malucas aqui, né? Tá? Realmente insano. Eu vou fazer também conteúdo para os membros aqui. Já estou gravando aqui. Gravei várias aulas hoje aí também, tá? E vou soltar em breve aí, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui sobre essa compra que eu fiz aqui embaixo do Bitcoin, tá? Que agora acabei de ser estopado nessa compra aí. Depois de fazer uma parcelzinha por aqui, né? E aqui também vamos nos top, né? O grupo lá de Tobocaba tomou nos top do Bitcoin. Se não me engano foi por aqui, ó. Nos 63.200. E acabei de fazer uma outra compra mais aqui embaixo, né? Para poder... Que deu uma recuperada aqui nesse prejuízo, né? Mas foi uma compra muito rápida ali. Mas é importante vocês entenderem o que está acontecendo nessa região aqui, tá? Então, quando a gente não tiver esse pivô de alta aqui, não está se formando, a gente está... O cenário é mais provável de romper esse fundo, tá? Porque é como o mercado se comportou. Agora com essa reversão, com essa mudança de caráter aqui, acho que é o mais provável de acontecer, tá bom? Então é isso, tá? Os pequenos caindo, os estipos não caindo, tudo caindo. Mesmo com payroll positivo. Então é essa loucura toda aí, tá? Do mercado. Vamos olhar os indicadores do Highblock, então. O que está acontecendo. Onde tem liquidez do Bitcoin, onde a gente pode parar. Tá bom? Mas eu acho que tem chance de fechar aquele gap da CME também, né? Vamos atualizar aqui. Ontem eu fiz reunião com o Highblock. Duas horas com o CEO do Highblock. Lá tem coisas interessantes para sair do Highblock aí, pessoal, tá? Inclusive eu estou fechando parceria com eles lá, que quem for aí, quem estiver utilizando o Highblock, em breve vai poder participar do grupo VIP gratuitamente, tá? Se você estiver utilizando o Highblock com o link aqui do canal, você vai poder participar do meu grupo VIP lá do Discord sem pagar nada, tá bom? Então é vitalício enquanto você estiver usando o Highblock. Então, claro que é uma conta por pessoa, né? Então dá uma olhadinha aqui em breve. Crie essa conta no Highblock, tá? Os links estão lá no meu site, na parte ferramentas, tá? É uma ferramenta muito legal para você analisar liquidez. E para quem quiser aprender mais, eu tenho conteúdo para os membros ali explicando sobre tudo isso, como funciona isso aqui. E eu vou fazer alguns updates e coisas novas surgiram aí que eu vou mostrar em breve também para os membros do canal, tá bom? Então é só. Bitcoin pôde mais abaixo aqui agora. Podemos buscar aquele liquidez aqui nessa região. Então até a zona de 60 mil dólares tem liquidez aqui olhando o de 7 dias, né? Para o Bitcoin. E olhando, vou olhar de um mês aqui que a gente pode dar uma olhadinha nessa aqui também para ver se tem uma zona interessante. Está me parecendo que o Bitcoin era lá que achasse esse gap esse mês. Esse pequeno está puxando para baixo, pessoal. E eu acho que o risco todo aí, o pessoal está começando a precificar um possível cenário de recessão aí. Corte de juros. Geralmente corte de juros não é uma coisa boa, né? Então o mercado precifica muito adiante isso. E o Bitcoin precisa agora formar uma base nos 60 mil dólares para fazer esse pivô de alta, tá? Isso é muito importante. O que vale para tempos grafos menores e vale para tempos grafos maiores também, tá? Então, realmente, temos aqui liquidez abaixo para buscar. Temos o gap da CME lá, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai conseguir segurar nessa região. Aqui está me parecendo que vai ter certa dificuldade. Quatro horas aqui dá uma olhadinha. É, poderia formar uma divergência aqui bullish também no quatro horas. Vamos ver, né? Vamos ver, dá uma olhadinha aqui. Pode ser que tenha uma oportunidade. Por enquanto agora estou de fora aqui de long no Bitcoin nessa região. Realmente está tenso essa zona aqui, né? Não está muito fácil, não, de... Esse pequeno não está ajudando muito a gente, não, tá, pessoal? Então é isso. Mas olha só, de novo, reforçando aquele assunto que eu comentei para vocês, né? O Bitcoin precisa fazer esse pivô de alta aqui agora, tá? Para poder realmente... A gente teve aqui, ó, uma quebra estrutura aqui nessa região. Olha só, aqui a gente teve o Bitcoin fazendo, né? Temos aqui um fundo, né? Tentava explicar um pouquinho para vocês a minha visão aqui. Fundo, topo, fundo. Rompemos esse topo aqui agora, né? Então aqui, ó, agora o que o Bitcoin precisa fazer, ó? Buscar uma base, tá? Essa base poderia vir até aqui embaixo aqui, ó. 60 mil dólares, 58, poderia vir para aqui, tá? Zona de Fibonacci. Pode ser uma zona interessante para você fazer uma compra no Bitcoin, tá? E buscar esse pivô de alta aqui, ó. Esse pivô de alta seria a confirmação para a gente poder buscar novos áreas e buscar novas máximas históricas, tá bom? Exatamente o que está de olho aqui agora é o Bitcoin, tentando apostar no curto prazo ali naquilo ali, né? Aqui não aconteceu, tá? Não aconteceu para o Bitcoin. Então onde teve aqui de novo, o Bitcoin fez uma quebra de estrutura aqui, ó. Tá vendo? Aqui tínhamos uma quebra de estrutura. Ó, uma mudança de caráter aqui. Rompemos o fundo anterior. Aqui era uma outra... Aqui eu tinha feito uma compra aqui embaixo. Ele fez a mesma coisa aqui embaixo, ó. A mesma coisa aqui embaixo também, tá? Então ele fez aqui agora... Aqui foi uma outra região para comprar. E ele não conseguiu fazer esse pivô de alta. Esse pivô de alta não foi confirmado, né? Então agora a tendência é maior realmente é fazer um fundo mais baixo, tá? E vamos ter que acompanhar para o Bitcoin que agora tem onde ele pode ir, tá bom? Então essa tendência... A tendência de baixa no curto prazo não acabou ainda, né? Ela acabaria essa tendência de baixa aqui, na verdade. Se ele começasse a fazer esse pivô de alta aqui, rompendo isso aqui, seria interessante já, né? Daí podemos ter uma chance maior. Acho que... Na verdade esse pivôzinho aqui, ó, no 67, seria melhor ainda, né? Aqui, tipo, fazer isso aqui, por exemplo, seria muito lindo para o Bitcoin buscar novas máximas históricas, tá? Mas por enquanto, parece que o cenário não é esse. Então a gente deve ir mais abaixo para o Bitcoin, tá bom? Vamos ver as ordens, como é que estão as ordens aqui. Não tem tanta ordem em cima, não, né? Acho que as pequenas puxando mesmo. E olha só, temos muito embalas aqui embaixo, né, pessoal? Então... Bom, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, mas aqui o Bitcoin precisa segurar, tá? Seria muito feio, seria muito feio o Bitcoin começar a perder essa zona aqui, voltar para 55, para cá, 56. Pessoal, seria terrível, tá? O cenário para o Bitcoin, na minha opinião. Porque, olha só. Olha só o problema todo aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem de problema no Bitcoin. A gente teve aqui uma... Uma quebra de estrutura, rompeu os fundos aqui, ó. Tá vendo? Então se o Bitcoin, ele vir aqui agora confirmar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Se ele fizer isso aqui agora, que é o cenário que eu acho menos provável, tá? Menos provável que eu estou achando o Bitcoin. Mas se ele fizer isso aqui, ó. A CD é terrível. Isso aqui caminharia o Bitcoin lá para os 40 mil dólares, tá bom? Mas não acho que é muito provável. O cenário que eu estou trabalhando aqui agora no Bitcoin, tentando trabalhar, se esses pequenos me permitirem, né? Por favor. É tentar buscar uma base de preço por aqui. Talvez fechar esses gapzinhos ou muito próximo ali, tá? Para fazer esse pivô de alta, tá bom? Então vamos ver se o Bitcoin faz isso. O pivô de alta dessa região aqui, né? Para buscar essas novas máximas históricas aqui. Continuar essa tendência. Tá? Mas é isso. Não pode perder essa região aqui dos 55, 53 aqui de novo. Porque senão eu acho que vai ficar bem complicado. E a gente pode buscar uma base no mensal ainda. Que a gente não formou uma base aqui muito clara. Está bem esticado o preço, né? Olha o preço do Bitcoin como está esticado, tá? Então tem que tomar cuidado. Trabalhar com estopes aí, tá, pessoal? Porque mercado não é brincadeira. Eu prefiro estopar a operação do que ficar vendo o que vai acontecer, tá? Porque às vezes a gente não estopa, o preço volta, que nem foi o caso de ontem. Foi estopado, né? O preço voltou lá para 65, né? Pô, podia não ter estopado a operação. E se o preço continuasse caindo, né? Então a gente não tem opção, né? Realmente, às vezes, no calor da emoção, você não pode se dar o luxo de ficar tomando decisões que podem te impactar. Ainda mais eu trabalho ali, muitas vezes no cross, ali. É meio difícil de deixar esse tipo de coisa acontecer, tá bom? Então é isso. O mercado ontem foi insano. Vamos ver se hoje as coisas voltam a normalizar. Mas está realmente bem maluco aqui. Com DXY caindo, com SP500 caindo, Bitcoin caindo, não conseguindo reverter ali. Então vamos ver o que rola ali. Participe do grupo VIP Discord, que a gente está discutindo ali no dia a dia o que está acontecendo. Então hoje de manhã eu estava gravando algumas aulas ali, por isso que o pessoal do grupo VIP não conseguiu participar muito ali. Mas comentei sobre o payroll, que eu achei o payroll muito bom aí, né? Tá bom? Então é isso. Deixa o likezinho embaixo do vídeo aí, se você puder apoiar aqui os conteúdos do canal. E a gente se vê então na próxima. Vamos ver se o Bitcoin segura aí nessa zona dos 60 mil dólares e faz esse pivô aí. Senão, coisa que fica tensa. Essa linha na Constituição está sendo levada por Bitcoin, não por gões, não por militia, não por so-calledos violentos extremistas. É uma revolução silente.